Exatamente isso aí que você tá vendo no título, o Boi Salgadinho já corre agora dia 27, 27 de novembro, com a turma de Campo Maior aí, organizada por Humberto Mariano, esse rapaz aqui que você tá vendo, ele já veio uma vez aí, foi na época que tava o Mato Verde e ele disse a Selassiz que queria vir agora enquanto o mato estava seco, disse eu quero fazer um teste também no mato seco, já fiz o teste no mato verde, agora eu quero fazer o teste no mato seco. E aí Vaquerama, qual a opinião de vocês aí sobre essa próxima carreira agora do dia 27 com a Vaquerama do Piauí de Campo Maior, me digam aí, vai dar vaqueiro, vai dar o Boi Salgadinho novamente, enfim, deixe nos comentários aí, se você não é inscrito aí, se inscreva-se, deixa o chucado ativado aí pra não perder os próximos vídeos, lógico, e eu vou deixar o vídeo aí com vocês, da última vez que ele teve agora na carreira da Vaquerama do Ceará, Humberto Mariano aí, ele fala exatamente isso que eu tô falando pra vocês, e vou deixar vocês com o vídeo aí, e vamos botar pra frente aí, que dia 27 é show, menino. Valeu Vaquerama, até o próximo vídeo. Tô aqui com o Humberto Mariano, ele que veio lá de Campo Maior, né, veio prestigiar a carreira do Boi Salgadinho, e com certeza aí, eu acho que ele já tá querendo marcar uma nova carreira, né. Com certeza, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, em Iguaraci, aqui junto com o Zé Carlos, com o seu Assis, o Zé Vaqueiro, vendo a 44ª carreira do Boi Salgadinho. É um prazer imenso estar hospedado na Fazenda Lagoa do Junco, do nosso amigo Zilmar e dona Ana, sua esposa. O Piauí tá aqui pra tentar fazer mais uma carreira com o Boi Salgadinho. Eu já disse a Assis que quero agora no verão, antes de chover. Corremos no inverno e quero agora no verão. Antes do pau nascer a folha, vamos dizer assim. E é um prazer imenso, o Boi do Homem é um fenômeno, o Boi é muito bom. Então, o pessoal do Ceará está correndo ainda no Boi, eu acho muito difícil pegar, mas não impossível. Os vaqueiros são duros e a gente sabe que tudo pode acontecer. Eu quero dizer a vocês que o Piauí também já tem gado correndo. Convidar vocês pra ir pro Boi Preá, pras novilhas correndo lá, a Manchinha, a Cutia e a Laranjeira. E dizer do prazer imenso de estar aqui mais uma vez pra tentar correr o Boi. Porque eu só me entrego, eu já disse várias vezes lá no Piauí. E só me entrego quando um de nós dois nos aposentarmos. E não estamos pensando nisso agora, claro. Então, quero correr o Boi agora no verão pra tentar trazer uma nova vaqueirama. Claro que os que vieram são muito duros, mas a gente vai mexendo na seleção, a verdade é essa. É um prazer imenso estar aqui, contem com a gente lá do Piauí e não deixar essa cultura morrer. Um abraço e muito obrigado. 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 Um abraço e muito obrigado.